Oh 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 Que eu já não espero Tenho mil motivos Para o caminho prosseguir Ignorando as vozes Que não quero mais ouvir Oh 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 Não és ninguém Sim, tu não passas de um zumbido E se te ouvisse Mas não ouço O tempo era perdido Todos os que sempre amei na vida Estão aqui És uma coisa estranha Não te vou ouvir a ti Já tive aventuras Sei que é sedutor É demasiado que eu arrisco Se contigo for Muito mais além Muito mais além Muito mais além Por que é que queres? Por que é que me vens acordar? Quero só distrair-me para me fazer errar Ou talvez tu não sejas muito diferente de mim O meu destino não devia ser assim Cada dia é mais difícil, o poder fica maior Parte de mim só vai descansar se eu for Muito mais além Muito mais além Muito mais além Onde estás tu? Já me esqueço Quero sentir-me Para mostrar-me Onde é que vais? Diz-me que eu vou também Posso amar Quero ver Muito mais além Onde é que vai ser? 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 Obrigado.